Ai, tenta ver o que sale, meu mano, uma satisfação matar o samurai Ele sabe que a casa dele sai, você se atenta, mano, parceiro, meu tô pangando Eu tô olhando pra baixo, mulher, tô provisando, ó Você tá olhando pra baixo na disciplina, sugestima adversária E para de travar na rima, tô rindo, eu aqui gastando, meu mano, meu tô pangando Eu chego agora, meu parceiro, ó, tô provisando Tu faz gesto com a mão, acho que eu tô tranquilão Barulho é muito sério, meu mano, tô tranquilão Ai, ei, vou improvisar, eu olho você, parece até o cara do Canadá Os caras do Canadá, ei, vou improvisar E a ferrada que eu vou te dar é que é dos Canadá Ih, entende que eu não faço, é que ela acaba contigo Barulho é muito sério, eu tava sendo trocadinha Então pede uma mulher que eu vou falar Se eu não é dinheiro, eu chego aqui pra improvisar Ai, parceiro, periferia Seu olhar de falsidade não torna bijuteria E o bagulho vai ficar doido que eu tô vendo O direito de resposte, MC Samurai O que vocês querem ver, rapaziada? O que vocês querem ver? Ai, eu achei que eu tava morto E aí, de vocês tudo, viu? É isso aí, mano, show Você fez um trotadinho maneiro, rapaz Você até o João Carada ali do Canadá Só que o seu talento pode parar Quando eu vou rir de merda Não vem cá nadar, vai lá nadar Entende essa parada, você consegue assimilar Você falou no mic até que eu ia travar Nem tinha rimado, você tava falando Que eu ia travar, que qual é esse que tá cheirando? Eu quero desviar o teu rindo Mano, tá ligado, eu já chego e te assassino Você falou, mano, aqui não proceder Satisfação te matar Essa satisfação não vai ter Pode desacreditar Mas o iludido, o iludido eterno O eterno fudido Pensa que é bonito, cabelo disfarçado Fone de lojas e roupinha de retardado Essa parada aqui me olhando Do jeito que eu falo, você não tá assim me olhando Você pode até pensar que ele tá parando Mas samurai é o ovinho Envelhece e vai melhorando Segue o baile, rapaziada E o rádio direito de ataque desse samurai Segundo o rádio vai ser só a garantia De se ganhar, conseguir desesperar e usar pederastia Só que agora quem diria Eu já tô preparado Antes, antes eu já tinha comido fatia Só para me preparar De algo muito estranho que cê poderia dizer Ou algo muito estranho que cê poderia tentar Ou algum sonho iludido E só sei o que um dia vai me ganhar Mas não foi, acordou, foi pra escola Se desiludiu, fechou de ser homem Virou boiola Desistiu da vida, desistiu do mundo Como eu sou, os atratos viram eterno vagabundo Eu sou meu, seu destino Eu fui estalho agora, cê entende que é menino Esse arroz, eu fui estalinho, que é lindo galho E noite, eu meto a roupa de rap E que é torcida no detalhe Cê carrega a chave, é que de repente Na mente eu já entrei, tá aqui a chave da tua mente Mano, eternamente, eu entrei, me arrabei Abri, tranquei de volta, a chave agora eu te trago É isso, mano, é isso, vem geral de novo Vamo geral de novo, assim que virar um beat no bagulho Você até falou da minha roupa, eu faço improvisado Olha a roupa, olha a marca, a diferença Hoje eu te deixo marcado Entende a diferença, eu faço o meu improvisado Sabe por que, moleque, freestyle é meu artefato Falou de meio em cheio, eu faço improvisado Pelo visto o seu talento hoje não tá temperado Entende como eu faço, parceiro Eu verso elaborado Aí, moleque, pra mim tudo que é retardado Cê fala até de traque, aí na disciplina Mas você nunca vai ser um traque na rima Cê entenda que, parceiro, aí eu vou te explicar Eu vou fazer um freestyle, moleque, eu vou improvisar Como é que eu quero o vídeo, eu tenho criatividade Passa a semana toda, tu fica babando, Gaspar Aí, moleque, freestyle é seu verdadeiro É você mesmo, quem se acha bom, não curte o som, eu tenho um dom Aí, moleque, eu tô fico por ser bom Bagulho é muito sério Cê pode tentar taxa sagaz, Gaspar E posta meu vídeo que eu te dou 20 reais Aí, Gaspar, eu vim, tô pra postar o vídeo, hein Se eu fosse, eu postava Aí, rapaziada, show, samurai, segundo round Samurai, show, segundo round Barulho pra quem gostou mais, das rimas do MC, show, pro MC, samurai, pro Samurai, pro Shui 3º round Em gatinho, bate esse bagulhão de novo, peraí Barulho pra quem quer ver 3º round Viu, eu quero vocês, pô, eu vou ficar pedindo, pô, se liga, rapá Quem terminou começa, um mic só, mas bate e volta pro bagulho ficar legal pra caralho, tá ligado? Trocação mesmo Não demorem a arrimar, por favor, se matem e aham, solta o beat Última batalha da primeira fase, rapaziada Cheio samurai, samurai cheio Vai que vai, mano Caralho, metilzão Viu, 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 viu Rá, aí Rá, aí, aí Pague de cristal, meu mano, só no detalhe, sinceramente, moleque, que horrível até embala E sabe por que mano, tá ligado, a mano não levada, sua vida acaba mais rápido do que essa pifada Viu, eu vou, meu mano, eu vou, meu Deus, eu tô assimilhando, você fica molhando Mas já tá pegando, moleque, daqui a pouco vai ficar lá chorando Ô, aí, aí, mano, mano Ô, ô, ô Tu fala que eu pelo saco de gasparo, não não fala de tela Saco, pra você foi uma faga Mas quando você conferceu o meu catfávio no seu paílho Eu garanti seu nome dentro da batalha Entendi que o gente caiu lá no centro-estado Você não tem de nem fazer um fôlego, eu fui estar liberado Quando eu boto o trap, o samurai não fica puto, não fica normal Ele fica mesmo incorporado Esse é meu preço dele, o Mike caiu, até o Mike tá fugindo de você Entendi que eu não faço, meu parceiro, o Cenerose Você não tem fotos que eu não tava falando do Johnny Tá bom, eu tá sério, parceiro, eu tô passagem de você Mabeu ele pra fazer um grupo com ele Entendi que eu não faço, parceiro, eu vou te explicar Você mabeu ele pra pagar sua passagem pra ver, cara Ei, 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 ei O Mike não tá fugindo do samurai Isso você pode ter certeza, pode crer O Mike não tá fugindo Ele tá com pena sem ficar na minha mão, que eu faço com você Ele sabe que o samurai não te bater Ele vai te agredir, ele vai denegrir Eu vou rimar, já denegrir Seu repórter faz o frio, é licença, poética Agora eu vou te agredir Vamos por rimar Aí moleque, eu chego aqui pra avisar Bambu, tá sério, bambu, tá sério, bambu, tá decente Falou que essa chave, essa abre minha mente Bambu, tá sério, bambu, tá sério, bambu, tá sério, negócio Manda a senhora, meditação, e te divertir Bambu, tá sério, bambu, tá sério, que eu sei que Primeira vez que eu boto aqui, mando minha nave, esse último ano Ei, não entendi que tu falou Você tem que aguentar a mente que ela tá fechada Só que agora é tarde, depois dessa ela já tá massacrada Já tá enjolada, trancada Muito mais do que tranca, fiada E o leque de ágito pra mim não é expressão A mente tá trancada e eu joguei no calabouço